Olá pessoal, estamos aqui no topo do Saia e Cabu Ali está na frente de Cangabu de Cangabu da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe Sultana, Sultana, com um acão ativo ainda, tem muito sulfo, tem enxofre no seu topo. Acá é colorado, não é? Sim, é colorado. O que está aqui ao lado de baixo, está aqui. Como? Está aqui. Abaixo. Como chama? Está aqui. Está aqui. Aqui embaixo nós vemos a cratera do Está aqui. Aqui. E aqui toda, que é Chile. Estamos aqui vendo o lado do chino. São Pedro, São Pedro. Tudo lá embaixo. E aqui é a grande cratera do vulcão Sarekabur. A Paulinha desceu quando estava na primeira parte da piscina. Mas aí, em homenagem a ela, e tipo, pela persistência dela, e fez os medos que ela teve durante o corona. Em homenagem. E aqui, ele vem. E aí, ele vem. 30 ou 40, cara? 30 e 40 Aclimatação Perfeito Muito, muito boa A nossa estratégia de aclimatação Subimos Alguns lugares com 4,300 4 Subimos alto, dormimos barro Isso nos deu uma aclimatação Durante toda a semana Para fazer essa testigo Então Beleza? Beijo, Paulinho E você Tchau 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 Tchau